Passamos, então, agora para a mesa, quem são os algoritmos? Nós convidamos Virgílio Almeida, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Jaqueline Quaresimim, professora da pós-graduação em Opinião Pública e Inteligência de Mercado da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E também Marcelo Soares, jornalista especializado em análise de dados. A mediação será pela jornalista Ana Paula Morales. Olá, bom dia a todos. Obrigada pela presença e pela permanência. Eu também, como a Sabine, tinha a função de moderar o tempo e fazer as perguntas. Mas como a gente já está atrasado, a gente vai pular a parte das perguntas e fica para o café depois também. Então, é falar para os nossos convidados, que a gente combinou até 15 minutos cada um. E vamos começar com o Marcelo. Marcelo Soares. Marcelo trouxe uma apresentação que já está aí no computador. Esse aqui é o apresentador? Acho que é. Dá para colocar a apresentação? Bom dia, bom dia, tudo bem? Uma das tarefas que eu tinha na Folha de São Paulo quando eu trabalhava lá no dia a dia era fazer análise de audiência. Eu cheguei à Folha fazendo reportagens com análise de dados e a partir de 2012 eu comecei a trabalhar com audiência. E uma das principais fontes de audiência para sites de notícias hoje em dia são as redes sociais. Principalmente cada leitor indicando notícias para o outro leitor. As redes sociais, o professor Virgílio vai falar depois melhor como é que funcionam os algoritmos. As redes sociais funcionam na base do algoritmo. Os algoritmos são cálculos que premiam comportamentos, muitas vezes de forma pavloviana. Ele espera que as pessoas tenham um determinado comportamento e responde de acordo. No caso das redes sociais, qual é o comportamento que elas premiam, que o algoritmo premia? Ele premia o comportamento de engajamento. Ele quer que a pessoa passe lá dentro o maior tempo possível. O que faz a pessoa passar lá dentro o maior tempo possível? Ela está curtindo, está compartilhando, ela está comentando, ela está conversando com seus amigos lá dentro. No momento em que ela clica para entrar em uma notícia, ela está saindo lá de dentro e está deixando de se engajar lá dentro. Ela está passando tempo para outra empresa. E isso teve uma série polêmica no último ano, principalmente, que o Facebook foi reduzindo o alcance das notícias. A Folha saiu do Facebook agora em fevereiro, por causa disso. Isso se reflete no modelo de negócio de empresa como o Facebook. Ele se mede, ele mede a saúde do seu negócio com base no aumento dos usuários diários e no aumento do tempo que eles passam adentro. Tem 185 milhões de americanos que passam em média uma hora por dia no Facebook. É gente para caramba. 185 milhões. Aí, a grande coisa é a seguinte. Nada engaja tanto quanto reações extremas. Quanto mais absurdo, quanto mais engraçado, quanto mais enraivecedor, quanto mais causar medo, mais engaja, mais as pessoas comentam indignadas ou elogiando, compartilham indignadas ou elogiando. Por isso que notícias falsas vão muito bem nas redes sociais. Porque elas são... E notícias falsas eu aqui defino como sites apócrifos. Não estou entrando no mérito do que é real. Às vezes o site apócrifo publica uma coisa com base na realidade. Eu lembro que a Laura... Eu tive a honra de passar uma semana com a Laura em Santa Maria, em 2013, quando teve o incêndio da Kiss. E a Laura publicou uma reportagem fascinante sobre o elemento químico... Como é que era, Laura? O cianeto. Que a queima do isolamento da boate, do isolamento de som da boate, gerou o gás cianeto. Essa reportagem é um negócio... O cianeto era o mesmo gás usado nas câmaras de gás nazistas. E isso, como é uma coisa que causa um medo, uma indignação, foi uma das notícias mais compartilhadas daquele mês nas redes sociais. E é uma notícia verdadeira. Só que lá em Santa Maria, onde a gente estava, começou a circular panfletinhos. E depois circulou na internet, nas redes sociais também. Lembra dessa, Laura? Que era que, na verdade, aqueles 240 jovens que morreram na boate eram reencarnações de carrascos nazistas. Que estavam sendo... Ou seja, às vezes o apócrifo, ele pega um pé na realidade e fantasia em cima disso. E se eu não tive como medir, é difícil de medir o apócrifo, mas provavelmente o boato em cima da apuração da Laura foi muito mais compartilhado do que a própria apuração da Laura. Quando é menos do que extremo, e eu sou um cara que escreve reportagens sobre números, sobre dados, estatísticas e tal, eu sei o que é causar reações menos do que extremas do público, o público reage pouco. Não compartilha tanto assim. E aí eu peguei uns dados do CrowdTangle, que é um site, é um serviço ligado ao Facebook, que ele reúne informações de desempenho de posts em vários sites. E aqui eu comparei a Folha, quando ainda tinha a página no Facebook, versus Luciano Ayan, que é uma página que foi retirada do Facebook, uma página apócrifa, ela foi retirada justamente por ter todo o engajamento falso, todo o tipo de noticiário falso. E aí, há alguns anos, o Facebook inaugurou essas reações, essas carinhas, não precisa só dar o joinha, tu vai lá e escolhe qual é a carinha que representa a tua reação emocional àquela informação. E aí, observa a distribuição dos postos com reação promulgante. A Folha é o azul aqui, a Raivinha vai até um certo ponto, o Rá 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 é o que mais dá da distribuição. No Luciano Ayan, a Raivinha é 92,5%. Eles sabem que a raiva dá tração ao negócio deles. Eles escrevem os títulos, selecionam as imagens, os sites apócrifos, pensando justamente em causar essa reação emocional visceral. E os 25% de textos mais engajantes, na Folha, no geral, 21% é Raivinha, nos 25% mais engajantes, é 27% Raivinha. no geral é 33%, um terço é Rá Rá Rá, geralmente celebridade, fazendo alguma bobagem, etc. E nos 25% mais engajantes, é 40% Rá Rá. Já no site apócrifo, 100% dos mais engajantes é Raivinha. Ele conta com essa reação extrema, ele conta com essa reação visceral das pessoas. Aí tu imagina que quando tu tem um candidato, um político, que faz um determinado tipo de declaração visando um determinado tipo de objetivo, ele vai... Isso aqui, esse gráfico aqui, mostra a média de reações dos postos sobre ele na página da Folha. Eu não entrei na página do Ayan. Ele fala bobagens que são muito... Saiu uma pesquisa recente na periferia sobre apoiadores dele na periferia. Ele dizia Ah, eu voto nele porque ele é engraçado. Porque ele fala mesmo. Tá aqui. E aí, ele consegue a façanha das mesmas coisas que ele fala serem vistas como engraçadas, assim, histericamente engraçadas por parte de seus apoiadores e imensamente enraivecedoras por parte de quem não gosta dele. E ele ganha tração com esses dois públicos. Tu imagina que, de certa maneira, quem não gosta dele está fazendo propaganda dele tanto quanto quem gosta dele. Recentemente, agora, essa moça aqui, Zeme Tufeksi, ela tem um livro muito legal sobre o uso de redes sociais por movimentos políticos. Ela tem demonstrado que o YouTube, o algoritmo de recomendação de vídeos do YouTube, tem se tornado o grande radicalizador. Tanto por causa do Estado Islâmico, etc., mas também por espalhamento de teorias da conspiração. No Brasil aconteceu isso também. E vocês viram isso no primeiro debate eleitoral. quando o candidato aquele que não tem nem 1% de intenção de voto falou de um suposto plano, etc., ele falou como se fosse um fato em que ele realmente acreditava. Por que ele acreditava? Porque existe há anos no YouTube o algoritmo do YouTube faz o seguinte. Se tu vai lá, eu vou entrar no YouTube para ver vídeos sobre comida saudável, certo? Em seguida, ele vai me mostrar um vídeo de comida vegetariana. Porque quem gosta de comida saudável vai gostar de ver um vídeo de comida vegetariana. Em seguida, comida vegetariana, ele vai me mostrar um vídeo sobre veganismo. Porque do vegetarianismo para o veganismo é um passo. depois do veganismo, ele vai mostrar um vídeo dizendo que alface faz mal. Sei lá, depois ele vai dizer que a água que a gente bebe está envenenada. Ele vai levando para o mais extremo porque o mais extremo engaja mais. Então aqui, essa pesquisa está no Medium, ela mostra o seguinte. Assistir vídeo sobre ursal pode levar os usuários mais para o fundo em camadas de desinformação e teorias da conspiração. Na aba Assistir em seguida, o YouTube sugeriu outro vídeo com o tema de ursal criado pelo usuário Tio Lu. O algoritmo, então, sugeriu mais vídeos desse canal. Num deles, ele discutia se o presidente da França é o anticristo. Em outro, ele reproduzia um vídeo de um evangélico youtuber brasileiro que dizia que ele tinha ido para o inferno e tinha visto mais mulheres do que homens. Finalmente, o vídeo cristão da Ursal nesse canal levou os usuários a um vídeo sobre o verdadeiro motivo pelo qual o Titanic afundou. O vídeo se refere a pesquisas conduzidas pelo jornalista indicando que um incêndio acelerou o afundamento do navio. Uma teoria que não é bem aceita. Então, assim, para os algoritmos, os algoritmos não estão enxergando o conteúdo. Eles premiam um tipo de reação. Se essa reação é a que eles buscam, que é o engajamento, é essa reação que ele vai premiar entregando mais daquilo. Se eu for lá assistir um vídeo sobre o Deep Purple, daqui a pouco ele está me mostrando o Led Zeppelin, daqui a pouco o Black Sabbath, daqui a pouco o Megadeth, Metallica, etc. Certo? Porque ele quer que eu fique lá engajado. E aí, se os exemplos, se tu pode classificar os exemplos, se tu sabe quais são as tags que estão ligadas nessa minha reação, tu pode fazer previsões e experimentos. Tu pode tu prever de um vídeo novo ou de um post novo qual é o tipo de reação que ele pode causar a partir de suas características. Se ele vai engajar mais, engaja mais. Em 2014, o Facebook fez uns experimentos com isso. mostrando mais posts que tornassem os usuários nervosos. O que acontecia? Eles ficavam mais nervosos. E o algoritmo facilita a segmentação e os clusters. Tu pode as pessoas se auto-selecionam. Sabe qual é a diferença entre o chato entre o convicto e o chato? O convicto e o chato. É que o convicto não muda de ideia e o chato não muda de assunto. Antigamente, eu podia ser convicto do meu time de futebol, digamos assim, sem me tornar um chato porque eu não tinha com quem falar do meu time de futebol o dia inteiro. A partir das redes sociais, o convicto do seu time de futebol tem como falar do seu time de futebol o tempo inteiro e rapidamente ele vira um chato. isso acaba gerando as bolhas porque nessas bolhas está todo mundo um quer provar que é mais corintiano do que o outro e dali a pouco eles estão dizendo o seguinte todo palmeirense precisa ser morto. Acontece. Esse é o penúltimo slide. Eu queria jogar isso aqui para a gente começar a pensar no assunto. Agradeço vocês. Vamos ouvir agora quem entende realmente do assunto. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Agora o professor Virgílio, por favor. Também tem esses slides. Deixa eu achar. Bem, mais uma vez, bom dia, mas talvez já o início da tarde eu queria agradecer ao Marcelo por introduzir o assunto porque eu estava me sentindo um pouco como um estranho no Ninho. Todo mundo é de jornalismo aqui, eu sou de ciências humanas e eu sou de um departamento de ciência da computação. Mas, além disso, eu tenho trabalhado nos últimos anos com o Berkman Klein Center na Universidade de Harvard que é um centro entre a escola de direito e a escola de engenharia e computação. Então, o assunto tem várias dimensões aí. Bem, eu acho que a primeira pergunta para introduzir a questão dos algoritmos, se a gente simplificar a ideia de algoritmo, o algoritmo era, até pouco tempo, uma sequência de instruções que tinham o objetivo de resolver uma tarefa ou um problema. Poderia ser, por exemplo, uma sequência de passos para fazer um bolo, um bolo gostoso. Mais recentemente, os algoritmos passam a ter uma nova característica que é chamada de aprendizado de máquina, onde ele começa a aprender o que está acontecendo no meio ambiente. Esse aprendizado baseia-se em uma coleção de dados muito grande. Daí vem uma série de problemas que eu vou mostrar. Mas, se nós olharmos de onde vem a informação que o brasileiro vê, nós temos ali em cima TV, rádios e jornais e temos ali um conjunto de fontes de informação que são o Google Search, o YouTube, o Facebook, o Twitter e o WhatsApp. Todos eles são movidos por algoritmos. Eles não precisam da interferência humana até que haja alguns problemas. E ainda mais significativo, eu coloquei um asterisco na frente do Google Search e do YouTube. Duas empresas basicamente dominam isso no mundo inteiro. Esse é outro aspecto que tem uma implicação grande para nós aqui, que são o Google e o YouTube. Se a gente ver, pensar um pouquinho mais, na verdade, o dia a dia nosso está rodeado, na verdade, nós estamos, fazemos parte de um ambiente que é completamente controlado pelos algoritmos, que são o Google Search, o Google Maps, o Waze, o Uber, Airbnb e YouTube, as recomendações do Netflix, todo mundo interage com os algoritmos sem saber como que esses algoritmos fazem ou respondem a essas interações. E aqui, eu acentuei que a questão das informações, a circulação das informações por nós todos e hoje, provavelmente, por grande parte da população global, é através do News Feed do Facebook, do Twitter, do Timeline do Twitter e do que aparece no Search e do WhatsApp. Vamos ver. Bem, aqui tem outro aspecto que eu chamo a atenção, que esses algoritmos tomam decisões pela gente. Então, por exemplo, o que eu vou ver no News Feed do Facebook não é necessariamente o que eu gostaria de ver, mas é o que o algoritmo acha que eu quero ver e, como disse o Marcelo, aquilo, se ele acha que eu quero ver aquilo, aquilo mantém a minha atenção. Então, aí tem uma história chamada da economia da atenção que tem sido estudada bastante. Isso também já foi falado, fake news não tem uma definição única, você tem um espectro de definições aí, desde o que é chamado de desinformação, informação incorreta ou mal informação, de acordo com o que se quer o objetivo de disseminar essa informação. mas o que eu chamo aqui a atenção é que existe um fenômeno paralelo que a gente chama daquelas consequências não buscadas. Os algoritmos tinham a intenção de difundir a informação, mas a sociedade vai achando maneiras de usar isso para outras consequências. E eu vou exemplificar alguns casos. Pois bem, aí lembro quando a pessoa da Folha me convidou e disse assim, a sessão é quem são os algoritmos. e eu fiquei pensando quem são os algoritmos. Na verdade, nesse contexto nosso aqui, os algoritmos podem ser o algoritmo editor, o algoritmo sensor, o algoritmo jornalista, publicitário, o algoritmo como ativista político, os algoritmos tradicionais que eu falei versus os algoritmos de aprendizado de máquina. E cada um desses casos, o mais importante, esse ponto foi colocado aqui, o algoritmo editor, por exemplo, ele pode ser o editor para mim ou pode ser o editor para a Camila da Folha de São Paulo, ele vai perceber o que ele vai me mostrar. Então, ele tem uma função microeditorial, na verdade, para cada uma das pessoas que vão interagindo com isso. Ele pode ser sensor na medida que não mostra os resultados que, por alguma razão ou por algum interesse político econômico, não deve ser mostrado naquele contexto. E tem o caso de que os algoritmos podem endoidecer também, eles saírem de controle. Porque, como eu disse, nos algoritmos tradicionais, eles seguem um padrão de comportamento definido. Nos algoritmos de aprendizado de máquina, pode haver situações em que os dados com os quais eles aprendem confundem. Exemplos. O Facebook tem uma série de algoritmos para censurar nudez. Então, por exemplo, recentemente, poucos meses atrás, uma imagem com fotografias de índios da Amazônia foi censurada pelo algoritmo do YouTube. Porque, segundo os critérios dele, aquilo ia além daquela. E aí tem um ponto que importa. Primeiro, dar uma escala global a um algoritmo editor é extremamente difícil, mesmo porque ele não captura as questões locais, a cultura local, a língua local. Exemplo disso. O Facebook na Indonésia fez uma... Dentro dos algoritmos publicitários, por exemplo, ele mandou mensagens para alguns dos assinantes do Facebook congratulando por causa de um terremoto, dando os parabéns. Porque, nesse caso, havia uma confusão na tradução da palavra, de uma palavra que representava tanto segurança quanto congratulação. Mas o algoritmo não percebeu. Então, isso tem o componente cultural, o componente local. Os algoritmos têm que, a partir de um certo instante, têm que ter uma governança humana. Vamos lá. Então, por que os fake news são um problema difícil? pela natureza humana. Isso foi falado por várias das pessoas que me antecederam aqui. Eu peguei um pequeno trecho de um conto de Ítalo Calvino chamado A Memória do Mundo. Ele diz o seguinte, suponhamos que nos chegue de outro planeta uma mensagem de dados factuais, puros, de uma clareza simplesmente óbvia. Não prestaríamos atenção a eles, nem sequer os perceberíamos. Só uma mensagem que contivesse algo de implícito, de duvidoso, de parcialmente indecifrável forçaria a porta de nossa consciência se imporia para ser recebida e interpretada. Então, isso sintetiza muito a questão humana e social na difusão dessas mensagens falsas. E da natureza tecnológica, por que é difícil? Por causa da velocidade do alcance da disseminação nesse mundo interconectado e, principalmente, porque quando uma notícia é verificada como falsa, ela já circulou. as ações são sempre a posteriori do aparecimento da notícia. Então, ainda, deixando um pouquinho mais claro, por que o fake news é um problema difícil? Primeiro, pela questão da veracidade. Um algoritmo certificar a verdade é muito difícil. E, principalmente, também já foi mencionado antes, por causa do segredo. A mensagem pode vir para mim com um determinado, é um determinado teor, pode vir para ela com outro, para o Marcelo ou com outro. Essa segmentação acaba uma base comum para a percepção do que seria a verdade ou a verdade social. A velocidade, nós já falamos, a disseminação quase sem atrito da verificação e sem nenhum controle editorial. A tenacidade, de novo, a verdade nem sempre é aceita ou substitui a notícia falsa. um modelo de negócio mencionado pelo Marcelo que prioriza o tempo que você interage com esse sistema. E o modelo das plataformas. Talvez aí, para nós, no Brasil, seja um problema seríssimo. Porque tudo é decidido por um pequeno grupo na Califórnia, por exemplo. A cultura brasileira ou a cultura da Tailândia ou a cultura da Nigéria. Vou dar um exemplo muito rápido. Eu tenho uma aluna de mestrado que criou um robô que foi percorrendo os Googles em vários países do mundo. em 40 países. E ela usava a seguinte busca. Mulheres feias e mulheres bonitas. E o retorno, ela não pegava o retorno nos links. Ela pegava o retorno das imagens e usava um outro procedimento automático para fazer reconhecimento de face. O percentual de mulheres bonitas, brancas, na Nigéria era quase 90%. Quando falava em mulheres feias, na Nigéria passava 30% ou 40% de mulheres feias que eram negras. Então, a associação mulheres negras feias, mulheres brancas bonitas, percorria globalmente. Justamente por causa que esses algoritmos todos têm uma função global que atende a todo mundo. de novo, esse é um problema sério. Vou rapidinho para terminar. Então, quais são as estratégias de ataque à desinformação? Elas podem passar pela educação, educar as agências de publicidade, as mídias, elas podem ter incentivos para dificultar, para criar atritos para que essa mensagem falsa não vá rapidamente. No nosso caso aqui, a tecnologia, algoritmo para identificar notícias falsas e disseminadoras. Não é simples a possibilidade de identificar por um pequeno texto se a notícia é verdadeira ou falsa. Ela tem que ter todo um contexto que não vem para esses algoritmos. Mas os estudos vão nessa direção. E regulação, a gente tem visto que vários países têm adotado, mas os resultados não são evidentes ainda. O que o caso do Brasil fica mais difícil? Ele fica mais difícil por causa do WhatsApp. O WhatsApp não teve ainda uma experiência tão grande feita essa experiência que nós vamos ter nas eleições de 2018. Nos Estados Unidos, o WhatsApp é usado por 3% ou 4% da população. O WhatsApp é usado muito no Brasil, muito na Índia, muito na Indonésia. Por quê? Porque ele é barato, porque ele é fácil de todo mundo usar, porque ele está incluído nos pacotes de pré-pago. E isso, nos países em desenvolvimento, não é necessário. Então, o desafio, vou completar com mais três slides, os desafios que nós temos para as eleições de 2018 são, o WhatsApp é uma caixa preta. As notícias circulam ali entre grupos e até 256 pessoas. Mas você cria inúmeros grupos que passam de um para o outro e você abrange toda uma população. É dificílimo usar, eu tenho grupos trabalhando comigo em pesquisa disso, o WhatsApp é uma caixa preta, por quê? A comunicação é criptografada, nem o próprio WhatsApp sabe o que eu estou conversando com o professor Vogt. Isso é completamente inacessível. Então, nós não sabemos o que está acontecendo. Como que nós abordamos o tema de pesquisa para tentar entender um pouquinho mais? O WhatsApp tem o que se chama dos grupos privados, aqueles que a gente tem com os amigos, parentes, colegas, e tem uma possibilidade de ter grupos públicos. Esse nos permite uma pequena fresta para olhar o que acontece nesse mundo. E tem um outro ponto interessante, que é o seguinte, como que a mídia vê o WhatsApp? Como é que nós analisamos essas duas questões rapidamente? Nesse primeiro caso, a gente percorreu, a gente, quando eu digo, são os robôs que a gente constrói que percorrem buscando quais são os grupos que são públicos, que eu posso acessar. Então, por exemplo, esses meus alunos identificaram um conjunto de grupos no Brasil, na Indonésia e na Índia. E aí começamos, os robôs participam dos grupos e trazem as mensagens que são analisadas automaticamente também. Diferenças rápidas aqui. O Brasil faz uma ligação muito forte do WhatsApp com o YouTube. Ou seja, de onde vem a informação, de onde vem, eventualmente, o discurso de ódio? Vem do vídeo que apoia aquele discurso de ódio. Então, a interação no Brasil é muito grande com o YouTube. Outra particularidade do Brasil, nesse primeiro gráfico aqui, é que o Brasil, as pessoas no Brasil usam muito o WhatsApp áudio, por causa da dificuldade, às vezes, de escrever ou de ler. Então, essa é uma característica única do Brasil. E isso ainda torna a difusão das mensagens com mais credibilidade. A minha tia está dizendo isso. E aí isso vai para frente. A gente também coletou um número, são centenas de, dezenas de milhões de mensagens e foram analisados por programas de inteligência artificial que identificam, nesse conjunto de mensagens, os tópicos mais, a gente usa uma técnica chamada LDA. E, por exemplo, no Brasil, os tópicos são política, de novo, já foi mencionado, esquerda e direita, que são os tópicos mais fortes. Por exemplo, na Índia, pornografia é um tópico forte. Talvez por causa das restrições das questões religiosas na Índia. Então, o usuário brasileiro interage muito com o WhatsApp e o YouTube. Outro ponto, só dou dois slides e o completo, como que a mídia vê o WhatsApp? Se a gente não consegue entrar, a mídia, como uma certa antena da sociedade, como que ela vê o WhatsApp? Então, nós percorremos uma coisa chamada now corpus, que tem os textos de todos os jornais em inglês de 2010 para cá. Então, percorremos esses textos identificando o contexto que a palavra WhatsApp aparecia. Formamos as redes de ocorrências de palavras. Então, por exemplo, o WhatsApp aparece nos Estados Unidos muito, mas ele aparece com grande intensidade no Sudeste Asiático. Singapura, Malásia, Filipinas e Hong Kong. O Brasil não está nesse now corpus porque é na língua inglesa. Então, nós percorremos as versões online de todos os jornais brasileiros de 2010 para cá, coletando os dados sobre o WhatsApp e as palavras associadas, como é que a mídia está vendo. Então, aqui embaixo tem aqui, a gente vê uma crescente referência ao WhatsApp, olha aqui, na última linha, na mídia brasileira. o que se discute no WhatsApp no Brasil do ponto de vista da mídia? Eu não sei o que se discute nos grupos privados, mas o que a mídia diz que o WhatsApp discute? O que a mídia aponta? Então, por exemplo, no Brasil, a gente vê claramente que os temas são ligados a governo, a política, a corrupção. Você vai em outros países, você tem outros tipos de temas. Você vai, por exemplo, no Reino Unido, você tem um problema com os imigrantes, com os muçulmanos, com o terrorismo, e a gente foi identificando isso. Agora é o último slide. E o interessante é que nós coletamos e fomos formando essas redes de palavras e aí usamos um outro tipo de tecnologia para identificar se o sentimento desse conjunto de palavras que aparece na mídia tem um caráter positivo ou uma polarização negativa. Então, olha aqui, em todos os países, o WhatsApp, no início, era referido positivamente e a polarização negativa com que a mídia vê o WhatsApp, o WhatsApp no mundo inteiro só tem crescido. Então, de novo, isso nos dá algumas indicações do que está acontecendo. Pode ser até que a mídia tenha um certo preconceito. São questões a serem analisadas. Mas o que na nossa pesquisa é uma característica é tentar olhar isso sobre o ponto de vista de dados, coisa que o Marcelo faz ali, ao invés de simplesmente tentar formular hipóteses sem base em evidência. Para finalizar, como que as fake news devem evoluir nesse ambiente de algoritmos? O jogo vai continuar sendo. Eu consigo criar algoritmos que detectam a notícia falsa? Esse vai acontecer. E cada vez mais que eu aperfeiçoo um algoritmo, os falsificadores de notícias, os agentes, também aperfeiçoam suas técnicas. Então, é quase uma corrida armamentista. Contas falsas, o YouTube remove hoje, o Twitter remove, então, a mudança vai ser, ao invés de usar contas falsas, vamos sequestrar contas de pessoas verdadeiras e usar isso durante um período de tempo. Para evitar a remoção de contas falsas, os agentes de desinformação vão buscar o sequestro de contas reais. Com o uso de inteligência artificial, os agentes deverão, cada vez mais imitar o comportamento humano. Um desses exemplos são os chamados deepfakes, que são vídeos criados que têm os movimentos da boca, os movimentos da face da pessoa, mas que aquele texto nunca foi falado. Então, aquela velha... Eu sou de Belo Horizonte. Aquela velha coisa, aquele velho ditado, ver para crer, também cai por terra. Eu vou ver e não posso crer. O uso crescente... E aí, o meio para a disseminação das notícias falsas vai ser cada vez mais... Vão ser os aplicativos de mensagens criptografadas. WhatsApp, Telegram, Messenger. Daí, eu acho que o papel da mídia tradicional vai ser muito importante. Quer dizer, eu acho que você combate a desinformação com mais informação correta. E como a mídia tradicional alcança, principalmente rádio e televisão, alcança grande parte do Brasil, então, eu acho que esse seria um ponto importante a ser analisado. Obrigada. Obrigada, professor Virgílio. Agora, a gente segue para a nossa última fala. Professora Jaqueline, por favor. A gente. Bom dia a todos. Desculpa aí... Não tenho entendido os tempos das falas, mas eu quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui na Unicamp. E, ouvindo um pouco desses dois últimos debates, o que foi central nas falas dos debatedores foi a questão da verdade. E eu gostaria de abordar três aspectos aqui. A verdade dentro desse contexto das eleições, a questão da opinião pública e o papel da imprensa ou das redes digitais. Parecem coisas todas desconexas, mas, quando a gente está falando de verdade, é importante entender de que verdade é essa que está sendo dessacralizada. no fundo, o que é verdade? Porque sempre houve notícias falsas. Não havia meios de verificar. E muitas das notícias falsas, elas foram mantidas por longos períodos. Hoje, as redes digitais, em que pese a mídia cruzada também tem entrado em todas as plataformas, as redes digitais, elas têm um empoderamento, elas conseguem dinamizar debates. Então, eu entendo como é importante o papel das redes sociais e ele é revolucionário, na verdade, porque ele colocou para os cidadãos definir qual é a agenda. E talvez a crise da imprensa, do jornalismo e dos grandes negócios de meios de comunicação de massa seja justamente esse, ter perdido o poder de agenda, de dizer o que é notícia naquele dia, de dizer o que é falso e verdadeiro. Porque nós sabemos que editoriais, de jornais, de televisão, todos têm um posicionamento acerca da realidade, têm um posicionamento político, não é? E também que se constroem fatos e se buscam notícias para serem veiculadas naquele dia de acordo com esse posicionamento editorial dos meios. Então, quando eu vejo as pessoas discutindo fake news, como se fosse um monstro inventado por alguém das redes, e aqui não é uma crítica ao debate, eu estou falando isso de modo geral, essa é uma palavra até que ela se esvazia muitas vezes, porque nós temos que ter sempre o pressuposto da verdade, o que é verdade num mundo que dessacraliza. E aí eu vou pegar um outro aspecto, que para mim é uma honra estar aqui com o professor José de Souza Martins, não é um sociólogo, quer dizer, eu tenho formação em sociologia, história e ciência política, então, para mim, assim, é uma honra estar na frente do professor José de Souza Martins, mas eu vou falar do que eu penso ser o grande pano de fundo dessa crise que também falada aqui e cotidianamente falada. Eu penso que é uma crise do humanismo, a própria sociologia que durante muito tempo explicou a realidade sobre determinadas categorias do período industrial ou da sociedade moderna, hoje não consegue mais explicar com essas categorias. A realidade ficou complexa. As redes digitais, elas nos inseriram num outro ambiente, onde o homem, ele não é mais o ator principal. Nós estamos, de fato, interagindo com as máquinas. Nós temos o celular, hoje, ele é quase a nossa mão. ali você interage com amigos, bancos, enfim, faz negócios, você faz tudo. Então, eu penso que é importante a gente tentar pensar essas categorias que até então explicavam a realidade e que hoje não conseguem mais explicar. Eu não vou dizer aqui que a sociologia está perdendo o objeto ou que a antropologia também está perdendo, que também essa crise aí é... O homem esteve sempre no centro e ele não é mais o centro. Talvez nunca tenha sido, mas uma visão europeia até do humanismo muito forte do humanismo europeu acabou colocando o homem no centro. Como se os animais, as florestas, todo o restante da vida fosse inferior, não é, ao homem. Então, essa dessacralização do homem que se concebeu até então, talvez seja o pano de fundo do que se diz como crise hoje. Do aspecto político, e aí eu gostaria de falar um pouquinho de opinião pública das eleições, no caso, eu trabalho há algum tempo com eleições. A questão da produção de inverdades em campanha, ela sempre existiu. Hoje ela toma uma proporção maior e acaba atingindo, acaba tendo um efeito exponencial e até ocupando espaços na mídia tradicional, porque ela envolve situações polêmicas. Mas, por exemplo, em campanhas eleitorais, quando você quer, de algum modo, atingir a reputação de um candidato, seja ele numa chapa majoritária, seja um candidato a vereador, se constroem fatos e se dissemina a eles. Ocorre que as redes digitais deram poder para esses fatos. Hoje, e aí é importante tentar entender isso, quer dizer, quando você estava falando do alcance das relações sociais, elas eram limitadas. E hoje o alcance que se consegue com redes, ele simplesmente, você não tem como segurar uma notícia. e mesmo os sites, as ONGs e alguns sites que estão aí tentando segurar essa discussão de fake news, eles também não conseguem pautar o debate de modo a uma discussão mais aprofundada. Simplesmente, continua-se a busca de uma verdade. E talvez o que nós não estejamos aceitando é que a gente vai ter que entrar na floresta sem o fio de Ariadne. Não tem. A gente vai ter que errar um pouco. Nós estamos numa fase de transição. E eu sei que o que eu estou falando aqui, num ambiente acadêmico, pode ser muito arriscado. Mas o nosso papel de pesquisador é arriscar, é tentar trazer a reflexão. Porque, do contrário, nós continuaremos falando de verdades que foram sacralizadas durante muito tempo. E que hoje o fato de questioná-las, você também vira alvo desse debate. A questão dos algoritmos, que é o tema dessa... é que eu tive que fazer esses parâmetros, colocar isso para tentar opinar até sobre as falas anteriores, que acho importante a gente discutir. Mas a questão dos algoritmos, elas podem fazer estragos em campanhas. Desde 2014, eles são usados nas campanhas no Brasil. Seja para acelerar potenciais dos candidatos, seja para produzir fatos que não têm vinculação com aquela candidatura. Eu não vou entrar na questão da arquitetura dos algoritmos, que foi muito bem esplanado por Marcelo e pelo professor da Universidade Federal. E eu quero dizer que eu também tinha uma apresentação em PowerPoint. E hoje nós estamos tão dependentes da internet que eu não trouxe a apresentação. E eu tentei ali fora... Eu estou falando a verdade. Ah, eu estou falando a verdade. mas eu tentei eu tentei escrever algumas coisas lembrando o que eu tinha preparado. Por quê? Porque a gente organiza o pensamento. E essa é a questão. Nós sempre trabalhamos com essa visão cartesiana do conhecimento, do saber. Não é? A gente organiza tudo. E hoje, talvez, a gente tenha que se permitir um pouco, tentar. Tentar. Desculpa, estou falando alto? Vou formar a próxima. Ah, tá. Estou falando baixo. Desculpa. Então, eu acredito que, se nós quisermos começar a tatear um pouco a situação de crise que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, essa transformação que estamos passando, que talvez seja a maior da história da humanidade, que ela é muito rica, apesar de grupos contrários, serem contrários da internet, as redes. Existiu todo um discurso apocalíptico sobre o papel das redes, e dos próprios algoritmos, é importante entendermos isso para aprofundar o debate. Porque, do contrário, essa força de religiões, de crenças, o sistema de crenças, e no Brasil, principalmente, ele é conservador. E isso faz com que as pessoas não aprofundem o debate de modo a entender o papel das redes sociais. e, como disse a... Esqueci o nome dela que estava aqui antes, Thais, eu acho, eu acredito que essa produção que hoje tenta se fazer de uma fala de verdade, os jornais querendo... Ah, não, não pode acusar esse... Não, você não pode acusar ninguém de nada. Mas o que você não pode fazer também é aceitar que continuem as mesmas instituições ditando as regras. O que nós estamos hoje vivendo é uma crise das instituições, todas elas, principalmente as políticas. E os políticos é quem vão se beneficiar dos algoritmos, porque os algoritmos, como autogeradores, como bem falou o professor, que podem se auto... Podem gerar outros dados, eles vão ser cada vez mais controlados. O que está em discussão no fundo é o controle sobre as redes digitais, pelo menos é essa a minha visão. Porque, à medida que se tenta monitorar todas as nossas ações, seja por as redes sociais, inclusive o WhatsApp, que todo mundo confia como uma plataforma familiar, as pessoas se sentem mais à vontade no WhatsApp, ele é muito monitorado. Não é? Então, eu sempre vejo que, por trás desse discurso de monitoramento, de controle, a ideia sim de saber e continuar direcionando as ações. E eu não estou dizendo que isso seja do Estado ou da mídia, porque essa é uma fala antiga, mas a sociedade cria mecanismos de controle. E é por isso que nós temos que estar atentos a esse processo eleitoral agora no Brasil. O que está em disputa aqui no Brasil é algo bem mais complexo do que o debate nas redes. Por exemplo, por que o foco é só eleição presidencial? Por que não se fala das candidaturas ao Congresso, que é Câmara e Senado? As nossas vidas são julgadas em leis. Quem define é o Congresso isso, mas o debate ele é focado na eleição presidencial o tempo todo. Afora isso, as pesquisas de opinião elas são o centro do debate e elas não deveriam ser o centro do debate. Então, acaba sendo a coisa mais importante. Ontem a Folha divulgou, vai divulgar outra na sexta. E aí, por quê? Porque para o mercado importa isso. Mas o que nós aqui, profissionais, professores, estudantes, temos a ver? É claro que o mercado nos afeta, mas alguém aqui aplica muito em dólar para se precisar saber quanto vai dar? Então, tem uma série de coisas que nós temos que ler também no subliminar, no não dito, como diria Foucault, no que não é dito para se dizer aquilo. Então, tudo é em nome do mercado. E esse mercado, na verdade, hoje, na conjuntura política atual, ele pouco contribui para nós, que somos trabalhadores, que somos estudantes, ele pouco contribui. A reforma trabalhista, ela vai retirar uma série de direitos. se a tendência for essa candidatura que hoje se coloca em primeiro lugar, nós temos um agravamento aí da questão de valores, a sociedade pode retroceder profundamente. E a América Latina tem caminhado nesse sentido. Então, quando a gente tenta discutir fake news, algoritmos, eleições, nós estamos falando de algo que vai afetar profundamente as nossas vidas, que se nesse país nós não estivermos atentos aos debates, certamente afetará o futuro das gerações, porque não é questão de direita e esquerda. Esse debate também se esvaziou. Não que não exista direita e esquerda, mas ele se esvazia se for polarizado. Ele não interessa como polarização. Aliás, a polarização é resultado da estrutura de redes, porque as pessoas só buscam um determinado assunto quando entra um outro assunto, ela entende aquilo como contrário a ela. E a tendência nas redes sociais e não só no debate político no Brasil, é a polarização. Eu vejo desse modo. E se isso vier no futuro a ser comprovado, como já alguns autores trabalham nessa perspectiva, nós caminhamos para algo muito novo, ou para o caos, porque o caos também é criador. O caos também cria. Então, essa confusão toda, essa crise toda, ela tem uma série de elementos positivos, ela tem uma série de ações que devem ser aprofundadas. Esse debate, eu sinto muito não ter trazido a apresentação, que eu teria organizado melhor meu pensamento, mas tentei aqui, desse modo até meio confuso, contribuir um pouco com o debate e depois dessa apresentação desses dois, eu confesso que fiquei no improviso, nem usei o que eu acabei escrevendo. Muito obrigada. 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 Obrigada.